Novas regras, os imigrantes vão ter seus pedidos de asilo avaliados por oficiais de fronteira. Crise econômica afeta food trucks, principalmente os brasileiros. Estados Unidos registram a taxa mais baixa de seguro-desemprego em 52 anos. E neste final de semana tem Oscar. Um brasileiro vai estar concorrendo ao melhor documentário de curta-metragem. Boa noite. O governo Biden quer mudar as regras de asilo aqui nos Estados Unidos. A ideia é que os imigrantes tenham seus pedidos avaliados agora por oficiais de fronteira e não mais por juízes de imigração. Isso pode desafogar o sistema e reduzir o tempo dos processos também. Essa pode ser a maior mudança no sistema de asilo em 25 anos e pode desafogar os tribunais de imigração. Atualmente, os processos de asilo demoram em torno de cinco anos ou mais. Sob a nova regra, isso passaria a demorar seis meses. A nova política provisória anunciada ontem aponta que alguns imigrantes passarão a ter suas reivindicações ouvidas e avaliadas por oficiais de asilo em vez de juízes de imigração. O plano é liberar os requerentes por meio de um status de liberdade condicional. Isso significa que durante o processo, eles poderiam entrar nos Estados Unidos e aguardar o resultado. Para os críticos, essa mudança deve atrair mais imigrantes para as fronteiras já sobrecarregadas. Nas últimas semanas, cerca de 13 mil imigrantes indocumentados foram detidos por dia. As estatísticas da Universidade Syracuse mostram que cerca de 1 milhão e 700 mil casos estão pendentes nos tribunais de imigração. A expectativa é que esse projeto do governo Biden entre em prática já no verão. Mas para que esteja operacional, o governo vai precisar contratar centenas de novos oficiais. Em média, os Estados Unidos recebem 75 mil pedidos de asilo por ano. Caso a sua entrevista seja negada com o agente imigratório, você ainda assim terá a oportunidade de fazer um apelo perante um juiz imigratório, caso não concorde com a decisão desse agente. Lembrando que essa medida está sendo implementada para facilitar e tirar um pouco do peso do backlog que vem acontecendo com múltiplos casos perante as cortes imigratórias. Veremos os próximos capítulos e como irá se desdobrar essa nova medida que está sendo implementada agora a maio de 2022. E o aumento da gasolina está afetando um grupo específico de trabalhadores, os donos de food truck. Muitos deles são brasileiros e por causa desses valores altos do combustível, os lanches também estão ficando cada vez mais caros, como mostra a repórter Eloá Orazem. A cada dia que passa, esses restaurantes sobre rodas estão cada vez mais caros. Os proprietários alegam que precisam repassar os custos da inflação e da gasolina, a mais alta dos últimos 40 anos. O problema é que enquanto os preços sobem, os clientes diminuem. A alta dos combustíveis, isso afeta bastante a gente aqui, o fato da gasolina aumentar, aumenta os preços também. Não só isso, aqui a gente já tem uma certa dificuldade, às vezes, com o suplemento de produtos e devido a tudo que está acontecendo, alguns produtos não chegam para a gente, da mesma maneira que era anteriormente a doença de guerra e começar a acontecer. A Califórnia é o estado com a gasolina mais cara do país. Em muitos postos daqui, o combustível já passa dos 6 dólares o galão. Tributos, leis ambientais e posição geográfica desempenham um papel fundamental nesta conta que o consumidor final paga de muitas maneiras. A gente vai ter que fazer esse reajuste, infelizmente, não o que a gente gostaria, claro, mas uma questão de sobrevivência, porque tudo para a gente aumentar o aluguel, ou os primeiros que a gente usa, então, infelizmente, a gente vai ter que repassar esse valor para o estudante. Para desviar da escalada dos preços, alguns food trucks estudam estacionar os caminhões, reduzindo as distâncias e, assim, os custos do combustível. Dessa maneira, o cliente não precisa pagar o preço da crise econômica, uma manobra que pode até ser saudável do ponto de vista financeiro, mas ainda é bastante indigesta para quem vive sobre rodas. E olha, a Pfizer anunciou o recall de três remédios para pressão alta. São as pílulas Acuretic e dois genéricos desse medicamento. O motivo é que as fórmulas contêm uma substância chamada nitrosamina em excesso. O FDA informou que em alta quantidade por longo tempo, essa substância pode provocar câncer. Olha, a nitrosamina é encontrada em baixos níveis e sem risco à saúde em produtos como carnes, vegetais, laticínios e água. E no próximo bloco, você vai ver um alerta para os pais sobre brinquedos radicais. E tem ainda uma entrevista exclusiva com o cineasta Pedro Cos, um único brasileiro indicado ao Oscar deste ano. A gente se vê já já. Américas no ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Outmade Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Redultip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Tima Steakhouse. Compartilhando uma experiência única. Absinthe Law. 35 anos de experiência em imigração. Fale com quem entende. Fale com o Dr. Moisés Absinthe e equipe. E olha, um menino de 14 anos caiu de uma atração considerada a torre mais alta do mundo, chamada Orlando Free Fall, que fica no Icon Park em Orlando. O garoto escorregou e despencou do alto do brinquedo, que tem 130 metros de altura. Essa atração foi inaugurada em dezembro do ano passado. A polícia investiga o que provocou esse acidente. Olha, as autoridades sempre alertam para verificar o sistema de segurança das cadeiras antes de entrar em qualquer brinquedo. E apesar da crise econômica, o número de pessoas pedindo auxílio-desemprego caiu aqui nos Estados Unidos. É o mais baixo em 52 anos. Os pedidos de seguro-desemprego na semana passada chegaram a 187 mil, uma queda de quase 30 mil pessoas em relação à última contagem. A taxa confirma o ritmo de recuperação da economia americana, apesar das turbulências provocadas pela guerra no leste europeu e pelo aumento dos custos provocados pela alta da inflação. Segundo o Departamento de Trabalho, foram criados 678 mil empregos em fevereiro e a taxa de desemprego no mês passado caiu de 4 para 3,8%. Até o dia 12 de março, 1 milhão e 350 mil americanos estavam recebendo o auxílio-desemprego. O número é o mais baixo desde 1969. Esses dados foram considerados fortes e consistentes. Isso pode levar ao Federal Reserve, o banco central americano, a aumentar o ritmo de taxas de juros para conter a inflação no país, que é a mais alta dos últimos 40 anos. O mercado de trabalho está aquecido, as pessoas não estão buscando mais auxílio-desemprego, ofertas de emprego e abundância para as pessoas que queiram mudar ou até iniciar um novo desafio profissional, falta de mão de obra qualificada, além de aumento de preços nos imóveis, mercado aquecido, enfim, um aumento bastante peculiar da economia americana, que vale prestar atenção do que pode acontecer daqui para frente. Por que digo isso? Em virtude do aumento da taxa de juros. Ele leva um tempo para que os agentes econômicos recebam essa informação e ela começa a surtir efeito, de fato, na economia de um modo geral, a ponto de impactar nós, cidadãos aqui, tanto no mercado de trabalho como em todos os mercados que envolvem a economia. E um relatório de diversidade de Hollywood apontou como as pessoas afrodescendentes impactam na indústria do cinema. Olha, foram essenciais para manter os estúdios atuando nos últimos anos. Segundo essa pesquisa, a presença de pessoas negras foi representativa dentro e fora das telas. Foram eles que, como telespectadores, sustentaram a indústria e fizeram ela crescer, aumentando a diversidade dos atores em Hollywood. Só para se ter ideia, há 10 anos, mais da metade dos filmes produzidos era composto por 90% de atores brancos. Hoje, o cenário é diferente. Mas, apesar dos avanços, especialistas apontam que há muito o que fazer. Roteiristas e diretores negros ainda são minoria. E olha, já que a gente está falando de cinema, a cerimônia do Oscar acontece neste domingo agora, dia 27 de março. Entre os indicados tem um brasileiro, o cineasta Pedro Cos, que conversou com a repórter Evelyn Bastos e falou sobre a expectativa de vencer na indicação de melhor documentário de curta-metragem. O documentário Onde Eu Moro retrata uma preocupante realidade americana. A crise do aumento no número de pessoas em situação de rua. Hoje, estima-se que mais de 580 mil pessoas enfrentam o problema de falta de moradia nos Estados Unidos. A região em situação mais crítica é a Califórnia, onde foram feitas as filmagens. O diretor da produção conversou com a nossa equipe. Pedro Cos é carioca e o único brasileiro que está entre os indicados do Oscar deste ano. A indicação foi uma surpresa, para falar a verdade. Então, para mim, foi... Eu não esperava, exatamente porque uma das coisas que a gente está... Se você perguntar a qualquer morador de rua que eles falam, é a invisibilidade, né? É o fato deles se sentirem totalmente invisíveis. E o fato que todos nós, eu inclusive, temos culpa. Diariamente a gente passa acampamentos, a gente passa pelos nossos vizinhos que estão em condição de rua e a gente ignora. A gente... E muitas vezes, por autopreservação, né? Porque é muito doloroso, às vezes, conectar. É muito... É difícil. Mas eu acho que é uma realidade que a gente tem que ver. Pedro explica que o documentário é como um convite para que as pessoas se conectem com o problema e se engajem em busca de soluções. A intenção foi criar um espaço. Um espaço para convidar os espectadores para entrar e para estar presente com as pessoas e para sentir. A gente não queria pregar, a gente não queria... A gente queria realmente ser testemunhas e conectar de uma maneira mais humana possível com as pessoas que se conhecem no filme. Então, foi muito importante para o Johnny, para mim, criar um espaço. Um espaço onde cada um de nós podemos nos colocar nessa situação, nos colocar nessas cidades e refletir. O Carioca já editou outros dois filmes indicados ao Oscar e ganhou o Emmy de melhor edição por um deles, o The Square. Agora vive a expectativa de vencer na indicação de melhor documentário de curta-metragem pelo filme Onde Eu Moro, que faz sucesso mundo afora. E tem uma torcida imensa agora dos brasileiros. Está todo mundo igual eu aqui, com dedos cruzados. E quando esse Oscar chegar, esse Oscar vai ser mais americano ou mais brasileiro? Vai ser mil por cento brasileiro. Não tem nem discussão. O Oscar vai ser... O meu coração é totalmente brasileiro. E agora é a hora da previsão do tempo. Vamos lá? Boston, máxima de 52 graus, mínima de 39. Washington, máxima de 56 graus, mínima de 40. Orlando, máxima de 77 graus Fahrenheit, mínima de 54 graus Fahrenheit. Houston, máxima de 82 graus Fahrenheit, mínima de 59 graus Fahrenheit. Então, um pouco mais acima no mapa. Seattle, máxima de 54 graus, mínima de 47 graus Fahrenheit. São Francisco, máxima de 64 graus, mínima de 50 graus Fahrenheit. E Los Angeles, mínima de 55 graus, máxima de 73 graus Fahrenheit. O Jornal Américas no Ar termina aqui. Eu volto segunda, às 7h45 da noite. Não esquece que domingo temos um clássico na semifinal do Paulistão. É o jogo do São Paulo e Corinthians, às 3h da tarde, horário aqui de Miami. E você acompanha tudo ao vivo aqui na Record TV Américas. Fique agora com a superprodução. Reis, eu volto segunda-feira. Até lá. Américas no Ar. Oferecimento BB Américas. A nossa gente faz a diferença. Outmate Car Solutions. Excelência na compra do seu carro é o nosso compromisso. Redultip. Melhore agora a sua qualidade de vida. Royal Mortgage USA. Porque você merece o melhor. Chima Steakhouse. Compartilhando uma experiência única. Absinthe Law. 35 anos de experiência em imigração. Fale com quem entende. Fale com o Dr. Moisés Absinthe e equipe.